essas duas cidades, esse Bipolo, Petrolina, Juazeu, mais um em torno aí de umas 10, 15 cidades do lado da Bahia, 10, 15 cidades do lado de Pernambuco, que tem, na verdade, uma população flutuante que todos terminam migrando para aqui diariamente para resolverem negócios, para comprarem, para venderem, para transações econômicas, bancárias, se o senhor conhece essa região, já passou por aqui, seja bem-vindo, a gente vai já tratar, falar um pouco mais de como está Petrolina. Adriano, vamos lá, ouvir o bom dia do ex-presidente, daqui a pouco o Daniel quer dar o bom dia logo também, Daniel? Olá, presidente, bom dia, muito prazer estar com o senhor aqui e ouvi-lo agora aqui no Ponte das Cidades. Bom dia, bom dia, Cláudio Farias, bom dia. Está tendo um probleminha aqui, deixa eu me dar uma olhada aqui. E aí, deixa eu me dar uma olhada aqui. E aí, deixa eu me dar uma olhada aqui. E aí, deixa eu me dar uma olhada aqui. Cláudio, está na escuta? Não sei se você nos escuta. Cláudio. Cláudio, está na escuta? Cláudio, está na escuta? Cláudio, está na escuta? Está na escuta? Estamos ouvindo? Vamos sentar agora. Estão me ouvindo aí? Super bem. Estão conseguindo me ouvir aí? Opa. Pronto, presidente? Você está me ouvindo bem? Estamos ouvindo razoavelmente bem. A qualidade está lípida. Cláudio, eu queria te cumprimentar, cumprimentar o Miguel e cumprimentar ao povo de Petrolinho, o povo de Juazeiro, das cidades que estão te acompanhando, e dizer da minha grande alegria de poder voltar a falar com o povo do Nordeste, falar com o povo de Pernambuco, com o povo da Bahia, através da Rádio Ponte. É um prazer, estou aqui à tua inteira disposição para que você possa fazer as perguntas que você quiser, do jeito que você quiser, te avisando que não tem pergunta proibida, não tem pergunta difícil, ou seja, aquilo que eu não souber, eu só falo que eu não sei, o resto você pode perguntar o que você quiser, do jeito que você quiser. Ok, presidente, muito obrigado então por nos permitir perguntar de ponta cabeça, de lado, de banda, e a gente vai sim perguntar. Adriano, você quer começar questionando a Ilula? Tem alguma, como diz o colega Calviar, alguma pergunta tirando da caixa, a pergunta da caixa? Presidente, bom dia, Daniel Cruz falando aqui, representando também o Instituto Agronômico de Pernambuco, e fazendo uma pergunta que eu tenho certeza que é uma área que o senhor domina muito, muito bem. Durante os governos do PT, a assistência técnica para a agricultura familiar sempre foi colocada como prioridade. E aqui em Pernambuco, a assistência técnica pública, ela é exercida pelo Instituto Agronômico de Pernambuco, que atende anualmente mais de 50 mil famílias. Presidente, como é que o senhor vê as políticas públicas para a agricultura familiar neste atual governo? O Daniel, na verdade não existe nenhuma política interessante do atual governo para a agricultura familiar. O que há, na verdade, é um desmonte de tudo aquilo que nós criamos, não apenas protegendo, mas incentivando a agricultura familiar, já que é através da agricultura familiar que nós recebemos grande parte dos alimentos produzidos nesse país, que vai na mesa do povo brasileiro. Não há política de incentivo, o Pronave foi reduzido barbaramente, ou seja, não há PAA, não há política de incentivo, não há política de pesquisa, ou seja, é quase que uma destruição, porque a cabeça do governo só pensa no agronegócio e não pensa naqueles que trabalham com a enxadinha, aqueles que levam a mandioca, que levam o milho, que levam as coisas para a mesa do povo brasileiro comer. É uma pena, porque eu tinha, só para você ter ideia, Daniel, o nosso período de governo, entre 2013 e 2013, nós disponibilizamos para assentamento de pessoas na agricultura 52 milhões de hectares. Isso equivalia a 51% de toda a terra disponibilizada para a agricultura familiar, desde que o Brasil foi descoberto. Você sabe que, tanto no meu governo quanto no Brasil, o Pronave era uma quantia de dinheiro extraordinariamente decidida pelos trabalhadores, discutida com o governo, para que a gente pudesse garantir a produção e a comercialização. Você está lembrado que, naquele tempo, a Conab funcionava. A Conab, ela mantinha um estoque regulador, ela garantia um preço ao produtor na época do plantio e na época da venda, sabe? E ela armazenava para que, em momentos de crise, seja excesso de chuva, seja excesso de seca, ou qualquer outra crise, que a Conab pudesse disponibilizar alimento na praça para garantir a alimentação do povo brasileiro. Até a Conab eles acabaram. Só para você ter uma ideia, quando eu deixei o governo em 2010, a Conab tinha só de arroz um milhão de toneladas de estoque regulador. Hoje, a Conab não deve ter mais que 20 mil toneladas. arroz, faz três anos que a Conab não tem nenhuma preocupação, melhor, feijão, faz três anos que a Conab não tem nenhum, nenhuma, nenhum, nenhum interesse em armazenar feijão para ter um estoque regulador. É zero de estoque regulador. Então, é um governo que não pensa no povo trabalhador, que não pensa no povo do Nordeste, que não pensa, sabe? Ele pensa no agronegócio, um agronegócio que precisa menos do governo do que a agricultura familiar. É uma pena. Você veja aí, por exemplo, em Petrolina, a gente não conseguiu concluir o projeto de irrigação pontal. Por que a gente não conseguiu concluir e concluímos salítrio? Porque na época que nós fizemos salítrio, já que o Zaglio era o governador, e ele queria o projeto de irrigação. Quando chegou em Pernambuco, o Fernando Bezerra Coelho, que na época era secretário do Eduardo Campos, o Eduardo Campos, criaram uma tal de PPP. Não quiseram que o governo fizesse, porque uma tal de PPP ia fazer. Eu não sei se foi feito. Eu sei que a tal das PPPs, quase nenhuma funcionou no Brasil, e certamente... É uma gravada aqui. Petrolina no projeto de irrigação do pontal. Foi por isso que a gente não conseguiu concluir, porque ela deveria ser concluída concomitantemente com o projeto salítrio de Juazeiro. É uma pena que o governo não pense na agricultura familiar, é uma pena que o governo não pense mais na reforma agrária, é uma pena que o governo não pense em dar garantia de vida para aquelas pessoas que levantam às 5 horas da manhã, vai para a roça, volta de tarde, e precisa de um aporte do governo para que ele viva com uma certa tranquilidade, com uma certa garantia. Bem, agora estamos vivendo com o auxílio emergencial, que nós do PT estamos defendendo que o auxílio emergencial perdure, pelo menos até dia 31 de dezembro, ou até o fim da pandemia, para que a gente possa pensar o que fazer para garantir a sobrevida do povo trabalhador brasileiro, sabe, dos milhões e milhões de desempregados que existem hoje no Brasil. Presidente, só completando, agora a gente viu aí, nessa pandemia, arroz chegar a R$ 6, R$ 7, óleo de soja chegar a R$ 8, R$ 9, o feijão não se fala, ou seja, o alimento básico do cidadão brasileiro nessa situação. A gente não viu o governo valorizar a agricultura familiar, que coloca cerca de 80% do alimento na mesa do brasileiro, resultado, a Conab não adquiriu esses alimentos, estoque regulador, como o senhor colocou, foi lá para baixo, que é o estoque que regula justamente a demanda, a um perto da agricultura. Como é que o senhor vê isso? Nunca viu tão crítico e acontecer e sacrificar justamente o que é mais possível. Olha, o que é importante lembrar é que nós não podemos aceitar um discurso do governo de que o problema dos alimentos é por conta do coronavírus. É mentira. A crise de alimento, a falta de determinados produtos, já vem desde antes do coronavírus. Vem da irresponsabilidade de pessoas que governam, que são pessoas que nascem nos grandes centros desse país e não têm noção de como é que vive o povo na periferia do país. Não têm noção de como é que vive o povo nas pequenas cidades desse país. Então, as pessoas não governam para o Brasil, as pessoas governam para quem pode ir à Brasília reclamar os seus direitos com o governo. Veja uma coisa importante que nós temos que falar. O Brasil não pensa em segurança alimentar. Segurança alimentar é uma coisa tão nobre que é a arma mais poderosa da sustentabilidade de um país. Um país pode ter ouro, pode ter diamante, pode ter petróleo, pode ter o que ele quiser. ele tem que produzir comida e ele precisa ter um estoque regulador para enfrentar adversidades. Deve ser assim no mundo inteiro, no mundo inteiro. Você sabe, Cláudio, que uma das coisas que marcou muito a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial é que uma das razões pelas quais a Alemanha perdeu a guerra foi a falta de combustível. Acabou o combustível e a Alemanha não tinha combustível. Tentou produzir casolina de garvão e não deu certo. Ou seja, a mais importante do que o combustível é hoje, é a comida. Você pode ter um grande exército, você pode ter as melhores bombas, os melhores canhões, os melhores aviões. Se você não tiver calorias e proteínas para o seu soldado comer, você vai perder a guerra. Então, qualquer governo em qualquer país democrático do mundo e qualquer pessoa que tenha juízo perfeito, ele sabe que uma das coisas base para dar sustentação, para dar garantia e tranquilidade a um país é a gente ter uma política de segurança alimentar. Então, significa que você não pode deixar exportar aquilo que você não tem para atender o mercado interno. Você não pode continuar exportando carne e o povo brasileiro não tendo carne para comer. Você não pode permitir que exporte o arroz e o povo não tenha arroz para comer. Ora, o governo pode estabelecer políticas de incentivos ao pequeno produtor para que ele se sinta motivado a plantar. O governo tem que garantir um preço mínimo para que ele tenha mercado e não fique refém dos atravessadores. Tudo isso são políticas perenes que um governo democrático tem obrigação de fazer. Todo e qualquer cidadão tem que dormir e acordar sabendo que não vai faltar comida para ele e para os seus filhos. Ou seja, e no Brasil, lamentavelmente, lamentavelmente, a fome voltou. Não sei se vocês estão informados, mas a ONU tinha acabado, sabe, tinha tirado o Brasil do mapa da fome em 2013, a fome voltou no Brasil, foram quase 15 milhões de pessoas outra vez passando privações, muita gente, muitas mulheres. Eu lembro disso porque acontecia com a minha mãe, o Cláudio. Muitas vezes a mãe não come para não tirar comida dos filhos. Muitas vezes a mãe não janta para dar janta para os filhos. Ela não almoça para dar almoço para os filhos. Isso voltou a acontecer no Brasil. Voltou a acontecer no Brasil por pura irresponsabilidade das pessoas que pensaram e arquitetaram um corte com o da Dilma. Essas pessoas que não pensam no Brasil, essas pessoas que pensam no seu posto ou que pensam, sabe, na sua categoria, ou seja, que pensam na elite brasileira. Então, nós estamos vivendo essa situação. Sabe, nós vamos ver se começamos uma briga agora para que a gente possa restabelecer a capacidade produtiva desse país naquilo que são os alimentos básicos do nosso povo. Não pode faltar incentivo do governo. Lula, nós temos alguns colegas aproveitar e registrar aí alguns profissionais, algumas emissoras que estão com a gente. Abraçar aí o pessoal que está com a gente, o blog da Delevaldo Alves, o José Filho, da página Remanso News, lá em Remanso, na Bahia, daqui a 220 quilômetros. Abraçar o pessoal do Azeiro, o Jean Rengo, o líder do sertão em Chorrochó, o pessoal, o Jean Comora de Bastidores, a página do Jean Comora aqui em Perolina, o site, a página da Tribuna da Sinara Martins, Jean Brito, também José Naldo Rodrigues de Juazeiro, Rádio Brígida ali em Orocó, o pessoal de Lagoa Grande, o blog do Fábio Cardoso, o colega Marcelo da Marceira, então o pessoal todo, quem estiver também acompanhando, manda aí para o zap da rádio, manda aí para o zap 879-88-24-9401, dizendo que está acompanhando para a gente registrar, dizendo que está linkado com a gente para acompanhar. E nós temos já alguns questionamentos de colegas blogueiros, jornalistas, e a gente vai trazer, o Daniel vai chamar esses profissionais que estão com a gente aí e que fazem suas perguntas. Presidente, vamos para a primeira pergunta, a pergunta do Jean Prito, do Tribuna do Sertão? Jean Prito, portanto, Tribuna do Sertão, vamos lá. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, aqui é o jornalista Jean Prito, o correspondente do portal Tribuna, em Petrolina, Pernambuco. Gostaria de saber, qual a sua opinião sobre as mudanças ocorridas nos programas sociais feitas pelo atual governo federal? E quais seriam as alternativas para melhorar tais programas, tendo em vista que estes atendem as populações ou a população menos favorecida em nosso país? O companheiro que fez a pergunta é Jean Felipe. Jean Brito. Jean Brito. Isso. Eu queria agradecer a pergunta e queria, antes de responder essa pergunta sobre os programas sociais, eu queria, Cláudio, eu fui indelicado cumprimentar através dos microfones da Rádio Ponte, o governador da Bahia, o Rui Costa, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ou seja, cumprimentar os senadores do PT, o Humberto Cortes e o Jacques Wagner, cumprimentar o atual prefeito que andava à eleição, Paulo Bonfim de Juazeiro, e o nosso candidato a prefeito em Petrolina, o Otacira Muri. Vou cumprimentar cada funcionário da Rádio Ponte. Vocês sabem que eu tenho uma lembrança dessa ponte muito engraçada, né? Eu mesmo, o propício de fazer essa ponte e, quando ela começou a ser feita, eu deixei o governo a ponte, era chamada de Ponte Picolé, porque ela ficou pronta na parte de Petrolina e Juazeiro, por conta de mudanças no projeto urbano da cidade, ela não ficou pronta, parecia o palito de um sorvete, ou seja, graças a Deus a ponte agora ficou pronta e parece que o povo tanto de Petrolina como de Juazeiro deve estar muito feliz com a ponte. Vamos retomar aí. Felipe, é com muita tristeza que eu vejo o governo... Espera um instante. já. Já. Seu dia pode trabalhar. Obrigado. Vamos ver, presidente, aqui houve interferência aqui, vamos tentar retomar. Estamos ouvindo? Ô, Cláudio, estou te ouvindo bem. Mas, cada vez que você levanta... Nós aqui não estamos ouvindo o presidente, não é? Cada vez que você levanta para consertar uma coisa... Está me ouvindo bem? Eu fico agoniado porque... Faz tempo que eu não falo com o decorrimento de brasileiro e a minha hora está ficando muito puta. Mas eu queria responder a pergunta para o Jean. Dizendo que... Deixa eu dar uma olhada aqui onde está isso aqui. Porque nós não estamos conseguindo ouvi-lo para jogar para o ar. Então, vamos lá. 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 já está nos escutando agora já Cláudio está nos escutando Cláudio, você está aí novamente, presidente seu microfone, olha lá, está aberto já, por favor você está me ouvindo bem infelizmente não dá mais tempo de ouvir isso aqui infelizmente acontece você está me ouvindo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto